Fala galera do YouTube, aqui quem tá falando é o Caio Teorias e Jogos E eu vou tá trazendo pra vocês o que teria acontecido se Gotenks vencesse Majin Buu Nessa história, quando Gotenks estava lutando com Majin Buu Depois que Majin Buu tenta absorvê-lo, Gotenks era mais esperto e desistia Então lá, então ele lançou um ataque com a boca Majin Buu fica fraca Então o Goa ataca Majin e espanca a Majin Buu Então Gotenks entra na hora e lançou o ataque kamikaze em Majin Buu E ele acaba ficando pedaços Então Gotenks faz um ataque de ki muito poderoso e destrói os pedaços de Majin Buu E a terra estava salva por um longo período de pai E quando as esferas do dragão voltam com a ajuda dos outros Os Gotenks, Gotenks, Gohan e Pico conseguem reunir as esferas do dragão E eles usam o primeiro desejo para reviver todos os mortos por Majin Buu Inclusive Vegeta e usou o segundo mundo para restaurar tudo o que foi destruído pelo Majin Buu Tudo ocorria por um longo período de paz e estavam treinando todo o Gohan, Goten e Trunks Até a chegada de Biu, Goku estava treinando o planeta do Senhor caiu Aí ai Biu chega a chamar Goku e Goku lutam com Biu e é derrotado do mesmo jeito da história original E como seria agora na terra gente Então, olha, seria assim Quando chegar no Malpia, seria tudo como na história original O Vegeta tinha avisado Aí acontece os guerreiros contra Majin Buu Diferente da história original Nessa história, o WoW tem que se transformar em Super Saiyan Desde em vez de apenas em Super Saiyan O Genie é derrotado O Gohan também vai pra cima de Deus e não consegue Então Deus decidiu reviver o Goku para poder ajudar a saber A fazer o ritual do Deus e o Super Saiyan Bom, então foi isso Então valeu nosso parceiro, tchau